Arrumar uma Evoque conversível com o homem. Mano, uma Evoque conversível. Apaziada, seja bem-vindo a mais um dia aqui em São Paulo procurando meu carro novo, mano. Hoje é o seguinte. Mano do céu, eu tô de olho nessa vitrine do TK e eu não tô acreditando que eu vou dar uma volta nesse carro aqui hoje, velho. Os caras já estão até posicionando aqui o carro. Porque hoje eu vou andar de Z4 conversível. Meu Deus do céu, mano. Esse carro é muito pra mim. De verdade, eu não tenho dinheiro pra comprar esse carro. Mas eu vou dar uma volta, mano. Porque eu gosto, é um carro lindo, é um carro top. Essa aqui é uma Z4 com a interna vermelha, mano. Que também tá sujeita à compra. Mas, Hélio, essa aqui, mano, é inacreditável. Essa aqui é muito linda, velho. Essa aqui... Fala uma coisa pra você. Mano, que carro nervoso, velho. Teve que dar uma deslocada aqui na garagem pra dar uma andada. É sua cor, Ti. Compra, mano. Desculpa. É, mano. Pode deixar, pode deixar aí que daí que eu vou sair, mano. TK, você vai comigo? Dá um rolê com ela? Bora. Véi, na moral. O que você quer ir, Tiagão? Vamos lá, pô. Vamos lá, pô. É, melhor você ir que... Eu vou, viado. Você vai estar comigo e tudo vai acontecer conforme o plano. Já paguei a conta hoje, né, meu? Vamos lá, né? Mano, hoje a gente almoçou. E o TK que pagou a conta no desafio do cartão, mano. Mano, ficou muito engraçado aqui. Assiste o vídeo inteiro, mano. Inteirinho. Eu esqueço que o YouTube é diferente. Isso aí é outro vídeo. Eu tô falando da conta. É, isso aqui é outro vídeo já. Eu vou aprender a fazer isso aí, mexer de cu. Mano, você tem que criar um canal pra você, velho. Rapaziada, quem não segue o TK, mano, ó. Já tá no primeiro link na descrição do vídeo. Tá aqui passando. Segue ele. Quer bater quantos milhão de seguidor? Um milhão, né, Viado? Um milhão, mano. Um milhãozinho, esquece. Um milhãozinho, esquece, moleque. Meu Deus do céu. Ó, tá aqui o carro, rapaziada. Eu vou dar uma volta nele. Antes de dar a volta nele, eu quero mostrar o carro pra vocês, mano. É um carro lindo. Eu sei... Ó, tem que tirar a placa aqui, ó. Vou tirar aqui a plaquinha do TK. Mano, olha. Olha isso aqui, velho. TK, você é meio velho, feio. Tá até bonito. Mas fica bonita. Fica, mano. Meu Deus do céu, velho. Eu vou andar. Depois eu vou negociar com um menino que ele não quer soltar o desconto. Tipo, tem que ser um desconto 100 mil. 100 mil é muito, velho. 100 mil não dá, né? Mano, vamos dar uma volta. Sem mais enrolação. Integral aqui. Olha que carro, velho. Olha o detalhe do cinto aqui. Olha a cor do cinto, mano. Ah, mentira. É a cor da M, série M da BMW. Sei. Nossa, mano. Você tá maluco, velho. Olha que carro louco. Velho do céu. É muito bonito, velho. Muito. Fica aí bonito? Ficou, mano. E aí? Joga tudo pra esquerda. Joga tudo pra esquerda. É, joga tudo pra esquerda. Se você bater esse carro, não arrebenta você. Tudo pra esquerda. Nossa, molecada. Olha esse carro, mano. Sozinho, meu Deus do céu. Caraca, velho. Agora, meu amigo. Sai pra esquerda? É, só pra não ralar. Só pra não ralar, irmão. Meu Deus do céu. Esse carro é nervoso. Já vem até com roda 20. É 20 já? Série M, filho. Meu Deus do céu, velho. Que carro nervoso. Dança a caminhada aqui. Vamos gravar aqui dentro. Vai dar um rolê. É, só pra vocês verem saindo um pouquinho com o carro, porque é muito bonito demais. Olha o homem. Agora, o homem... Vou tomar um dinheiro dele aqui, filho, porque o homem já gostou do carro. Fala aí, gostou? Mano, gostei, mas esse carro é muito caro, TK. Ó, se ficar ruim a gravação do vídeo, eu que tô gravando isso aqui, eu não sei. Não, mas é nervoso. Eita, filho. Que isso? Mano do céu. Mano. Não, o TK é muito forte, mano. Gostou? É turbo isso aqui? É turbo, filho. Aqui é série M, é brava. É nova Z4. Quantos cavalos tem esse aqui? Ah, velho. Essa pergunta é difícil pra mim, não, né? Mas deve ser uns 350... Não, uns 400 cavalos, né? 400 cavalos? Quem souber, já fala aí. Comenta aí quantos cavalos tem a nova Z4, vai. Mano, na moral, rapaziada, que carro nervoso, mano. Vou mostrar aqui um pouquinho da interna pra vocês. Ela é muito linda, mano. Olha esse painel. Tem GPS ali, aqui, né, mano? Olha o GPS, né? Não, não tem GPS. E aqui no São Paulo você não se perde, não, parceiro. Meu Deus do céu. Rapaziada, imagina uma visão dessa? Mas, gente, segura. Azeis. Não é esse carro que eu vou pegar. Já tô com uma ideia de carro que eu vou falar no final do vídeo pra vocês. O que que eu realmente eu quero pegar. Já falei pro TK. TK, você tá ligado, né? Eu já tô ligado. Qual que é? Eu já tô no esquema. Não, você já sabe. Já sei. Agora depende só de você, mano. Não, depende de você achar o carro. Você falou que arruma. Não, mas eu falei que eu vou achar. Agora se achar, você vai ficar mesmo? Vou, porque eu já tô sem carro. Preciso voltar pra Londrina. Porque o Golf já até vendi seu carro, viado. Então, rapaziada. Eu vou ver o vídeo, mano. Porque o TK já vendeu o Golf. Foi embora. Meu Deus. Eu vou dar uma celeirinha aqui, porque... Meu Deus, velho. Um celeirinho? Um celeirinho. Porque é só... Mano, é só de boa esse carro aqui, que é... É muito bonito, mano. Tem que tomar muito cuidado também, né? Não é meu? Uma tatuariazinha. Tem atração traseira, será? É. Nossa, dá pra fazer drift na tatuaria, hein? Dá, mano. Dá mesmo. Fera, quer que eu seguro? Segura aí. Vou dar uma celeirada. Meu Deus, mano. Mano, do céu. É muito forte. Eu tô de cinto, viado. Eu tô de cinto aqui, ó. Tá em choque, mano. Eu não freio isso aí, viado. Frei. Frei. O carro é muito forte, mano. Se bater e não morrer, tem que pagar, né? Pelo menos é melhor. Eu vou dar uma dica já nesse vídeo. Diga, fala aí. Carro esportivo, eu já tenho. Então, não seria um esportivo. Mano, esse carro é 380 mil. Pra mim, mano, é muito caro. Pra mim, né? Tem gente milionária aí. Não, mas pega um esportivinho. Não precisa ser um carro baixo, mano. O carro é um esportivo. A Evoque, você viu, pô? A cinza lá. Então, a Evoque é nervosa. Da hora. Só que, eu já posso dar um spoiler agora. Eu queria uma Evoque conversível, mano. Puta, Evoque conversível, você deve estar me dando uma missão difícil, hein, meu? Mano, na moral, você falou que consegue. Não, eu consigo qualquer coisa, mas é difícil. Não é fácil, não, velho. Na resenha que a gente falou, a Evoque conversível, você falou que conseguiria. É raro. Você falou que só tem 45 no Brasil feitas. É, não. É, o cara tá pedindo uma missão quase impossível, mas nada é impossível. Eu tô me sentindo aqui youtuber, velho. Não, é assim mesmo. Eu já tô treinando TK por YouTube, mano. É desse jeito. Eu já tô virando youtuber, então eu vou arrumar uma Evoque conversível pra você, viado. Mas você me dá quanto tempo pra me arrumar? Mano, eu vou embora no domingo, então você tem que correr. Domingo? Hoje é... Mais dois dias, hein. Dois dias. Consigo, velho, eu consigo. Você consegue? Pode ser qualquer cor, você não liga pra cor? Não, a cor eu já... Que susto, moço. Tá em choque, viado. São Paulo não é desse jeito não, mano. Quando tem tudo aberto, todo mundo fica te vendo. É, aqui é. Nós estamos meio expostos aqui, ó. Ó, dá uma olhada aqui. Vira logo. Aqui, aqui em cima do carro. É, tudo fica... O cara falou do meu lado, parecia que tá dentro do carro. Mano, é... Quer fechar a capota? Quer fechar? Pô, fecha aí, só pra nós saber como funciona. É aqui pra baixo. Caramba. Vamos lá, lá. Nossa, imagina eu com um bagulho conversido, TK. Ah, é. E aí? Nossa, que louco, mano. Imagina. Eu com um bagulho conversido. Olha, o som até muda o áudio, né? Muda. O som muda, porque fechou e já era. Nossa. Ô, imagina eu com um bagulho conversível, mano. Então, mas conversível é fera. Eu gostaria de ver a ideia, hein? É muito bonita, velho. Eu tenho que entrar aqui. Esquerda pra cá. É esquerda. Nossa, mas essa valeta... Aqui em São Paulo tem umas valetas. Não sei o que o senhor vai conseguir mostrar pra vocês, mas olha ali. Tem umas valetãs, dá até um medo de passar. É pra ninguém correr, viado. É? É, pra ninguém ficar correndo igual uns loucos. Nossa, entendi. Mas em Londres não tem isso aí, não. O povo já não anda muito rápido. Então eu vou arrumar um evoco pra você. Já vou falar pros meus vendedores ir atrás, mano. Já vou correr atrás. Não, você falou que já tava atrás. Já tem que ir. Eu vou arrumar, velho. Até domingo? É, eu vou embora. Até domingo eu arrumo. Até você tem que abrir a loja no domingo pra vender esse carro pra mim. Na hora, consigo, mano. Rapaziada, de verdade, mano. Eu quero um carro conversível, mas esse... Esse é muito pra mim. Eu queria comprar. É muito lindo. Eu só queria dar uma volta. Dá uma aceleradinha, dá uma aceleradinha aí. Dá uma aceleradinha. Mano, que louca, velho do céu, cara. Olha isso aqui. Não, é muito bonito, mano. É muito forte. Só que eu vou falar bem a verdade pra você. Esse carro é muito caro pra mim, mano. Eu nunca falei que daria pra mim, porque ainda é muita grana. Mas se Deus abençoar, meu amigo, isso aqui pode ser o próximo. Eu vou parar o meio aqui em cima da calçada, porque tenho medo até de ralar a roda. Ó. Vou colocar aqui. CK? Vamos dar um rolê de R8? Vamos lá no meu carro? Vamos, vamos. Nossa, isso aí, meu Deus. Eu que vou dirigir? Você. Você, pô, você. Eu que vou? Tá no pé. Ah, tá no pé. Você vai apertar aqui? Ah, é. Topinha. Não sei nem dirigir, mano. É real a primeira vez que eu tô andando. Onde que tá a chave? Como que desliga? Aí. E onde que me aperta? Só isso. Aqui, ó. Ah, tá aqui. Desligou. Boa. Mano, é um carro sensacional. De verdade, é um carro, mano, é um carro muito louco, muito bonito, muito nervoso. Você tá maluco, velho? Só que é R$380 mil, mano. É um valor muito, muito alto ainda pra mim. Só que o que eu quis fazer? Dar um rolê de conversível. E esse é um conversível esportivo. Por quê? Eu queria um carro conversível. Então, deu um rolê no melhor carro que o TK tem aqui. Fora a porte, porque a porte não tem nem coragem de dirigir. Essa aqui tava mais fácil, tava aqui no jeito. E, mano. Vamos andar de R8 agora? É incrível, vamos. Agora. Vai tua chave. Eu que vou andar? Você, viado. Mano. Olha a R8 do papito aqui. Meu Deus do céu, velho. R8 braba, de verdade. Mano, não tô nem acreditando, velho. Como que abre esse carro aqui? 2, 3, 2, 2, 2, 2, 3. Aí. Meu Deus do céu. Nossa, que interna é essa, velho? Gente, vocês sabem o que é uma R8? Eu vou mostrar. Eu vou fechar a porta aqui pra ninguém atropelar o carro. Mas olha isso aqui, velho. Mano, olha esse carro aqui, mano. Que louco. Mano, é um R8. É um R8. Eu nunca andei de R8 na minha vida. Pecado do céu. Que carro é esse, mano? Filma aqui, filma aqui. Dá um close aqui, ó. O quê? Seu pai caindo aqui, ó. Meu pai caiu? Tomou um rola hoje aqui. Ah, hoje? Mentira. Vou dar um pra ele de novo aqui, ó. Olha lá. Pera aí. Nossa. Não acredito. De novo, de novo. Meu pai caiu, mano. Vem no degrau dali, velho. Vamos entrar aqui. Meu Deus, carro baixinho. Pode pôr o banco pra trás. Meu. Ó, que legal isso aqui. Picasso é pequeno, hein? Meu amigo, parece um gigante. Aqui tem um botãozinho assim. Você põe pra trás, tá vendo? Ah, fechou. Só o Camaro, é, é igualzinho Camaro. É isso aí. É igualzinho Camaro, carro. Esquece. Falar aqui uma R8, é igualzinho Camaro, cara, que é matar eu. É morrer, velho. Segura aí. Grava o seu vídeo do YouTube aí. O lobby vai dar um rolo na minha R8. Isso aqui é medius, hein? Deixa eu pôr o meu 5 aqui também. É sua, essa aqui? Essa aqui é de uso. Essa aqui não é pra vender, não. Não tá pra vender, não. Tá, não, bota o R8, parceiro. Esse aqui é só o carrinho de final de semana. Achar aqui. Ó, barulho, mano. Que carro louco, velho. Tudo esporte, né? É, lógico, querido. Nossa. Vamos ver como calar isso aqui. Calma, você vai pro primeiro arrebatar a raizinha, ver se tem carro atrás aí. Não, não tem, não. Vamos ver. Mas, eu tô com medo, tá bom pra você aí. Você vê que o câmbio dela é semi-automático, você percebeu, né, que ela... Percebi. É. Ela parece um carro... Isso. Vai pra trás? Agora, se eu for assim, você põe pra cá, ó. Ó. Deixa eu ver o painel lá, não tô enxergando. Tá M1 ou A1? M1. Então, já tá no manual, você usa no volante. Ah, demorou. Mano, de R8, moleque. De R8. Você não, cara, esquece. De R8, mano. E agora eu tô pegando. Vai acelerar, não, de cara? Bom dia. Que misericórdia! Meu Deus do céu, moço! Segura essa câmera aí, Decai. Eu não consigo, viado. Você é louco, não. Meu Deus, Decai. Quero comprar quanto custa. Meu pai amado, R8. Não vou nem passar nesse cantinho, porque eu não tô de moto. Mano, olha isso aqui, velho. Mano do céu, eu não sei como ficou minha cara de expandir aí. Meu Deus! É V10, mano. Mano, é V10. Eu não vou nem... Eu não consigo nem encaixar o carro aqui, porque ele não passa. Esse carro é... Oi? Volta. Quando você volta. Mano, nem é meu. Não mexe com isso aí, não. Meu Deus do céu, velho. Que carro cabuloso. Tecaro, do céu. Você tá na nave, mano. Esquece. Você tá na nave. Celo, o carro é bravo. É muito bonito. É reto aqui ou não é aqui, já? É reto, vai reto. É reto? É um rolezinho a mais, ó. Mano, que louco, velho. Nossa, mano. Que bagulho, máquina. Tô trocando em cima pra poder ouvir o barulho, porque esse carro é muito... Tipo, você acelera, aí já chega, não dá nem pra ficar mágico. Não dá pra fazer nada, velho. Mano, que da hora, velho. É diferente, né, mano? Fala aí. Mano, é muito... É muito tapar a cara isso aqui, mano. Chulapa bem dada, tá ligado? A adrenalina vai lá em cima, né, viado? Nossa, você é um carro muito bonito, velho. Você tá maluco. Bravo. Mano do céu. Que carro bonito, mano. É, eu mexo com um carro, tem que ter um carro fera, né? Fala verdade. Tem que ir, pô. Eu mereço. Você tem o carro. Eu mereço. Só que só dá pra andar de final de semana, que é um carro muito esportivo, é um carro muito baixo. Eu acho que é um carro que, mano, você fica... Pegar trânsito com ele... Não, não dá, mano. Você já... Você não consegue curtir o carro. Não. Começa a passar raiva, porque eu não consigo andar com o carro aqui, porque olha que nós tá de boa. Olha o interior branco, os botão, ó. Nossa, mano, é muito mágica. É fera, é fera, é fera, é fera, é o volantão branco. É diferente, né, meu? Você já... Você que anda de moto, quando você pega estrada, é a mesma sensação de moto, cara. Você acelera, parece moto, mano. Você acelera, você entra numa curva, não aguenta a punida. É muito forte, é muito forte. Você tá maluco. Gente do céu. Um dia, se você tiver a oportunidade de andar na R8, mano, não negue. Ande. Porque o carro é nervoso. Que bagulho da hora, velho. Você tá maluco. Vamos andar de novo. Vamos andar. Aqui é a esquerda agora? É. Fechou. Mano, ela é muito estável, velho. Você andou na Z4, você achou que a Z4 era braba, né? Aham. Aí você não escapa no putz, a Z4 sobe. Não, a Z4 não é car... Mano, cada carro que você vai andando melhor, você vai vendo que, tipo, tem outros melhores do que você já andou. Velho, na moral, é igualzinho Camaro, mano. Esse carro aqui era o sonho da minha vida ter esse carro aqui. Sério? Demorei anos, anos. E eu conquistei, graças a Deus. O Camaro também. O Camaro eu passei já também por ele. Mas era o sonho da minha vida esse carro aqui. Sério? Um dia eu vou ter uma R8, eu consegui, graças a Deus. Mano, na moral, esse carro aqui é nervoso pra... Vou segurar aqui, ó. Agora eu vou dar uma aceleradinha aqui, ó. Vai sair daí, mulher, que eu vou dar uma acelerada. Sai da minha frente. Deixar ela aí, deixa ela aí. Eu vou dar uma aceleradinha aqui, filho. Meu Deus! Decar, do céu, grava eu que o Decar tá de choque. Mano, eu já fui trocando a marcha e gosto quando ele dá uma embolgueira. Foda eu gravar, eu não sei gravar isso aqui de... Tô aprendendo do cara milhão. Mano, se porra, eu já aprendi do melhor jeito. Esses cois que tá dando aqui, é porque o negócio é muito importante. Não dá o cois. Quando ele acelera, não tem como. Não tem como não. Carro, meu Deus do céu, velho. Na moral, Decar, do céu. Bora, filho. Bora, mano. Hoje é o seguinte. Vou dar uma rola. Um rolezinho. Chegar no Decar. Tem que chegar lá dentro da loja. Ó, moscicona. Decar. Mano, seguinte. Vamos voltar pra loja e vamos falar daquela EVO comersível lá? Vamos ver o que interessa, vai. É, mano. O que interessa é que aqui é só rolê. Meu Deus do céu. Mano, é muito, muito nave, velho. Mano, que da hora, velho. Você tá maluco? Eu tô com sua vez na cara, moleque. Mano do céu. É esquerda, esquerda. Se eu pudesse voltar com esse carro, eu voltaria, mano. E a gente vai fazer quantas horas aqui em Londrina o carro desse aqui? É, fazer umas duas e meia. Eu achei que vim por... Ah, e clava só mais vezes. Mano, o barulho dela é tipo de terceira subindo. É um barulho tão gostoso. Meu Deus do céu. Parece Fórmula 1, né, mano? É, velho. Parece Fórmula 1. Bom, vamos pra que interessa e... E aí, manda o salve aí, filho. Nervoso, hein? Caramba, o pancão bravo ali. Mano, seguinte, como eu falei, a gente vai conversar sobre o novo carro. Vocês vão gostar, mano. Vem comigo. Meu amigo do céu. Mano, que carro nervoso. Ele é baixinho. Mano, que nave, velho. Que nave, mano, a oportunidade da minha vida de andar numa R8 TK hoje proporcionou. Você tá maluco? Meu Deus do céu. Ah, você tá mostrando no vídeo que ele caiu? Nossa, pai, eu vi. Eu vi muito vacilão. Mano, meu pé caiu bem ali, velho. Eu sou maduro, Léo. Um cara maduro, acontece isso, sabia? Tá bem, eu falei, tá bem. TK, obrigado. Tamo junto. Como eu falei, a oportunidade da minha vida é que, tipo, você deixou andar no carro. Nunca tinha andado, tá ligado? O jeito que você quiser, só vim aqui pra andar. Nossa, eu quero, pai, depois me dá uma volta. Mas é um trovão, é um trovão. Não tá nem chovendo. Vamos fazer o seguinte? Vamos conversar sobre o carro? Vamos, vamos pro que interesse. Vamos pro que interesse. Bora. Vamos lá pra cima, então. Tiaguinho, vem comigo, porque eu vou te contar. Rapaziada, é agora, mano. Ah, é agora? É, é agora a hora do show. Vem, vem, vem. Meu Deus, velho. Ricardo, você acha que você vai conseguir aquele carro pra mim? Tiago. Caramba, mano, se der certo, eu nem tu. Meu Deus. Ó, é o seguinte, gente. Já falei de ter carro dentro do carro. Eu tava... Eu gostei muito. Eu gostei muito da Evoque, de verdade. Ó a sala do patrão. Nossa, que nervosa. Ah, nervosa. Eu vou sentar aqui na cadeira. Eu também, mano. Mano, é o seguinte. Eu tô aqui só. Você vai comprar carro, velho. É, eu quero comprar carro. Vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui a câmera aqui, ó. Bom. Rapaziada, eu gostei muito da Evoque. Vou me abrir agora pra vocês. Eu sei que eu tô falando de um carro, tô falando do outro, tô andando em um, tô andando em outro. Vocês ficam meio perdidos. Mas agora, o carro que eu sempre falei pro Tecar, que eu queria comprar aqui, era uma Evoque. Só que aquela que eu andei a primeira vez, a vermelha, tem sete lugares e é muito cara. Porque ela é de sete lugares. Ela é... Como chama? Aquela é... É de família, é de Discovery Sport. Descobre. Ela é de sete lugares. Pra mim, não compensa. Porque é um carro grande e caro. Eu andei naquela cinza. Ah, eu vou com cinza. Amei. Só que... Achei ela muito... Um carro muito... Comum. Comum. É um carro comum, sabe por quê? Porque é um preto por dentro, tá ligado? É, tipo, ele tem caramelo. É. É um carro bom, porém simples. Vai assim, não tem nada que... Chama atenção. Chama atenção. Isso. Eu quero um carro, mano. Um carro style. Diferente. Aí o que eu tava pensando. Já que a Evoque não tem o que chama atenção. Eu tava querendo um conversível. Só que o conversível já tem um carro em esporte que é o Camaro, manja. Camaro conversível. E um Camaro... Um carro que eu queria era um Camaro conversível. Só que eu tô apaixonado na Evoque, mano. Porque o Camaro eu já tenho. Eu nunca tive outro carro. E a Evoque é um carro que ninguém teve. Qual que foi a sua missão? Arrumar uma Evoque conversível pro homem. Mano, uma Evoque conversível. Thiago, eu falei pra você... Eu duvido. Eu também duvido, mano. Você falou que conseguiria. Eu falei que eu consegui até domingo. Mano, ó. Dois dias até domingo. Dois. É muito pouco tempo, né? Mas é um Camaro. Eu quero que você consiga, mano. Eu só falei isso... Ó. Eu falei isso em off. Tecaro, eu tive esse papo que a gente tá tendo agora em off. Por quê? Eu gostei muito da Evoque. É um carro que ninguém tem. É um carro diferente, tá ligado? E... Eu queria um carro conversível. Só que o carro tem que ser pancada, tá ligado? Tem que ser a minha cara, mano. E vocês têm que gostar do carro, tá ligado? Então, eu acho que esse carro, quando você conseguir... Mano, ele falou que já tem um na mão, ele... Tipo... Ah, que essas coisas é... É... Como você consegue, mano? Na moral... O mais difícil é o dinheiro. Tem o dinheiro. Você tem, viado. Nosso carro, a gente corre atrás. É, mano. Tipo, na moral, eu juntei muito. Sim, foi suado, mano. Você tá ligado, né? Tá, não é bem fácil. Não é isso. Você trabalhou pra caramba. Mas, vamos realizar seu sonho, filho. Esquece. Ô, Tio. Já pensou, mano? Chegar em cá, mano, ninguém sabe. Ninguém sabia até agora. Eu vou voltar com você. É, mas não vai voltar de carro, não, mano. Seja de Z4 azul, seja do que for, filho. Olha, aquela Z4 azul é bonita. Pode ser, mas o próximo carro aqui lá... Mas ainda vai dar um passo um pouquinho maior que a perna, né? Se for ser agora, né? Isso. É, porque, ó... O Golf GT, rapaziada, é mais ou menos, tipo, o começo. É um carro bom. Já é nervoso. E ele vale um cento e pouquinho. Mil. Né? Vale um tanto. A Evoque já vale duzentos e um pouquinho. Já é pula cem. A AZ4 é, tipo, é trezentos e oitenta, mano. Ela, tipo, tá... Já pula pra cento e oitenta, meu irmão. É, mano. Vocês têm que entender isso. O carro que eu queria, às vezes, não dá pra pegar, mano. Não cai do céu. As coisas não têm dinheiro. O carro que cabe no meu bolso, eu vejo que é o meu sonho que eu posso pegar, seria uma Evoque conversível. Não, não. Porque seria diferente. Você conhece alguém que tem uma Evoque conversível? Mano, nunca. Não tem, mano. Até hoje, a Tecara é a loja que mais vende Evoque no Brasil. Uma das lojas que mais vende carro no Brasil. Até hoje eu vendi só uma Evoque conversível, pro MC Kevin, uma vermelha. Verdade. Nossa, eu já li. Até hoje foi só essa. Não vende Marimbus. Por isso que você falou que ele é uma Evoque conversível? É, puta, a missão difícil. Porque até hoje eu vendi só uma. Então, se der certo a sua, vai ser a segunda que eu venho vendi até agora. Olha aí, ó. Isso. MC Kevin. Só o Kevin. E o Léo da Forte. Nossa, mano. Na moral, é isso, tá ligado? Você tá vendo o peso? O porquê a gente tá aqui em São Paulo? Vem vender o Golf. A gente já conversou. Ele falou, Léo, você procura um carro esportivo, um carro conversível, um carro isso, um carro aquilo. Aí eu falei, mano, eu andei na Evoque, curti, me apaixonei. Porque é um carro diferente, um carro grande, um carro... Mano, nervoso, sabe? Eu penso... Sabe o que eu penso? Como a gente tá indo muito pra Porto Rico, um carro pra colocar a carretinha, levar o jet, tá ligado? Não queria caminhonete, não gosto muito de caminhonete. Imagina eu andar no condomínio? Tipo assim, eu queria um carro grande, mas eu não queria caminhonete, manja. Eu acho que você vai pegar um Evoque conversível, você tem o que eu tô falando aqui. Você vai abandonar um pouco o Camaro, cara, sem zoeira. Porque a Evoque conversível vai completar geral. Um carro, ao mesmo tempo, comum, pra você andar, tem a capota noxiável e vira esportivo. E aí, surdo, né? Você vai acabar abandonando um pouco o Camaro. Eu também, mano. Sabe por quê? O Camaro, ó. O Camaro, na hora que você vai no mercado, no mercado, compra pão. Tipo, mano, eu não tenho outro carro pra sair, manja. Eu não tô reclamando. Eu amo. Eu saio de Camaro pra comprar pão. Se for, eu não tô nem aí. Mas é, na moral, na hora que você liga pro Salcano, o bagulho é regaça, a vizinha fala. Aí eu troquei os caras, porque vocês estão ligados. Só que, mano, pra estacionar, é um Camaro. Se um bicicleteiro, Deus me livre, uma bicicleta bate no meu carro, mano, é uma paulada pra arrumar. É um carro, tipo assim... Uma branca. Uau! Ixi, se for entrar pra vender, eu já fico com essa. Aí sim. Branca eu quero, hein. Você vai... Ixi, cadê os molequeiros? Aqui, evoque assim, eles brotam do nada. Entra. Mano, nervoso. Agora é o seguinte, rapaziada. Agora que vocês já estão entendendo qual que é o procedimento, evoque conversível. Se você me arranjar, a gente vai ficar... Arranjar. Demorou? Dô uma palavra. Se eu não arranjar, mas eu vou conversível, eu mudo de nome. Pode me chamar de Margarida, pessoal. Margarida? Pode me chamar. Margarida, hoje? Até domingo. Até domingo. Até domingo. Eu te dou dois dias. Dois dias. Demorou. Muda de nome. Demorou. É o seguinte, se eu conseguir, geral, seguindo minha página no Instagram, que tá aí, né? Não, tá bem aqui, ó. E o meu canal no YouTube. Agora eu já tenho. Ah! Ah, meu YouTube, nada lá, velho. Não, demorou. Rapaziada, papo reto com vocês. Eu espero que vocês assistiram até agora esse vídeo. Se você assistiu, mano, segue eu. Tá passando aqui embaixo pra vocês. Segue o TK, demorou? Mano, ele tá fazendo esse corre pra mim, porque é um corre, mano. É um corre. Você tá ligado? Isso aí de baixo, o bagulho é um corre. Não é porque você ficou rico agora que é a palavra luta. É corre. Você tá ligado que o bagulho é diferente. É outro carro. É carro de outro mundo. Então, mano, faz esse corre pra nós e consegue esse carro. Fechou? Fechou. É isso, mano. Rapaziada, eu vou deixar esse vídeo por aqui, Thiago. Fiz taxi e eu vou só agora, antes de deixar esse vídeo por aqui, eu vou falar pro meu pai em carro que eu quero, porque eu acho que eu vou ficar feliz. Pai, conversei. Sabe com esse café eu tomei? 13 já. Mentira. 13 café? Deixa eu falar uma coisa pra você. Sabe que eu andei na Evoque, curti. Eu vi, você andou nele. Só que eu achei que ela é meio simples. Andei na Z4 Conversível. Eu propus... É propôs ou propôs? C4 Conversível, azul. É isso. Mas não tem como pegar aquele carro, porque você sabe que é muito caro. Você sabe que é... Você trabalha... Mano, é o seguinte. Falei pro TK da arranjar uma Evoque Conversível. Mentira, mano. É. Ele falou que tem... Olha, eu olhei pra lá, mano. Sabe que eu pensei que ele tava ali? Aquilo, mano. Pai, mano. O cara tá me olhando. Não foi do meu lado. Não foi do meu lado. Tá pelo velho. É, papai. Você vai conseguir, mano? Dito. Olha, me chamando de velho. Tá tirando, né? Calma na cara dela. Vai conseguir? Dois? Até domingo. Até domingo. É Evoque Conversível? Só vendi uma até hoje aqui na loja. Vai ser a... Vai dar certo, porque eu falei que vai dar. Vai ser a segunda. E o Bills, mano. É, pai. Pagou o louco. Espera aí. Vai ser a segunda e vai ser segunda-feira? Domingos? Não, pai. Tem que ser agora. Não, eu nunca vi na vida. Tem que ser, ó. Vai já. Eu nunca vi. Eu nem vi em foto, mano. Pessoalmente não, mas em foto já vi. É, mano. É. Não. Rapaziada. É isso. Só valeu meu pai. É que o Thiago é a imagem de tudo, mano. Tem coisa de isso. Tomara que dê certo, então. Mano, não. Vou descer nesse vídeo por aqui. Curtiu, papai? Agora eu vou tomar mais cabelo. Tô deixando por aqui. Valeu, falou. Ó. Meu Deus, mano. Dois dias, hein? Não, dois dias. Dei minha palavra. Então faz aquela palavra de... De dedinho, de dedinho. Não, não. Faz aquela... Não, o final do vídeo. Você não é youtuber? É. Só o fui. Ó, então eu tô dando a minha palavra. Só que é o seguinte. Se eu conseguir, já sabe qual é o papel de vocês que segue o homem aí. Já falei. Já deu o recado lá atrás. Agora, ó. Youtuber. Fui. Duvido. Então, dê minha palavra que eu vou conseguir, hein? Fui. Foi tudo. Foi tudo. Alô, rapaziada. Fui. Fui. Fui.